Fala você que tá assistindo aqui o React News! Pra quem tá se perguntando por que que esse vídeo aqui não é uma animação e tá no sábado É porque eu não vou mais fazer o sábado animado Mas relaxa, eu vou continuar fazendo o React de animação Só que eu não vou separar o sábado pra poder postar só animação Porque as vezes eu não encontro nenhuma animação pra postar no sábado Então vamos aqui assistir agora o vídeo do Incrivelmente Curiosa Que é o 7 jogos para testar sua mente e raciocínio rápido Esse daqui é o 3 Então se vocês quiserem a gente assiste os outros também Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever Aproveita que é de graça e vamos começar em 3, 2, 1 Como anda a sua percepção? O teste de hoje é para comprovar se a sua visão e o seu raciocínio estão bem afiados Ou então provar se não andam lá grande coisa Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal Serão 7 testes e 10 segundos para resolver cada questão Mas você poderá pausar o vídeo caso tenha necessidade Eu não vou pausar, então se vocês quiserem vocês pausam isso Tome para no final você saber o resultado E no final do vídeo tem um salve pra galera que curte e acompanha o canal Vamos começar? Descubra qual é o truque Ok Preste bastante atenção neste truque de mágica E então qual é o truque usado para fazer essa mágica? Acho que o ilusionista esconde o copo durante a mágica É o C A resposta correta é a letra F Veja como ele consegue esconder o copo durante a mágica Ah, espertinho Espertinho Eu adivinhei Se você acertou você fez 20 pontos Adivinhe as 3 palavras Vamos lá E a dica é São 3 frutas Vou Bora Eita Pera Ih, buguei Não sei Se você disse melancia, jabuticaba e amora Nossa, não veio nenhum braço na minha cabeça Para cada palavra correta, você ganhou 10 pontos Não sei nem nenhuma Descubra a cor diferente Ok São 30 quadrados Ó, tem um ali, ó Três deles tem cores diferentes Lá no cantinho da esquerda Você consegue identificar quais são eles? Mais ou menos no meio e no canto da direita em cima Espero que seja isso Vamos lá Acho que eu acertei E aí, conseguiu? Ah, acertei Acertei Vocês acertaram? Vai deixar nos comentários Se você conseguiu, você ganhou 10 pontos Tô com 30 pontos Vai somar nos seus Descubra qual é o truque Preste bastante atenção neste outro truque de mágica Aqui, uma nota Peraí, errou, oi? E então, como ele conseguiu fazer este truque? Eu acho que é a letra B Existe uma linha quase invisível Não é possível A resposta correta Ah, acertei! É a letra B Veja como o ilusionista preparou uma finíssima linha Exatamente da cor de sua roupa Caramba! Onde a nota ficou pendurada Aqui, ele demonstra com o elástico Para que você tenha noção De como é feito o truque Nossa! Caramba! Não dá pra ver nada, né? Você ganhou 20 pontos Ah, tô com 50 pontos Mexendo os pauzinhos Veja esta equação matemática feita com palitos Note que ela está incorreta Você é capaz de mover apenas um palito Para transformá-la em uma equação correta? Eu pego, tiro o do mais E coloco diferente ali no igual É porque 2 menos 3 é diferente de 1 E então? Conseguiu? Ah! Pode ser também, mãe Eu acertei também Se conseguiu, você ganhou 15 pontos Eu acertei Eu fiz de outro jeito Descubra a cor diferente Veja esta sequência de cores a seguir Qual delas é a cor diferente? Nossa, diferente? Caramba! Acho que é a última Não sei Nenhuma Eita! A primeira? Vi nada de diferente nela Tô com 65 pontos Eu contei que eu acertei aquela da soma Porque eu fiz Não foi igual ela falou Mas eu fiz Deu certo também Mexendo os pauzinhos Veja esta outra expressão Eita! Que também está incorreta 9 menos 7 chegou a 10 Mexa apenas um palito Para transformá-la em uma equação correta Não sei Essa eu não sei Caramba! Não tinha pensado nisso Se você conseguiu Não tinha pensado Você ganhou 15 pontos Tô com 65 ainda Agora, some os pontos e veja qual foi o seu resultado E aí? Quanto eles fizeram? Se você fez entre 10 e 30 pontos Sua mente está morrendo de preguiça Se você fez entre 35 e 60 pontos Ela fez 65 Sua mente tem boa percepção Se você fez entre 65 e 90 pontos Sua mente é bastante aguçada Tô bem, tô bem Se você fez entre 95 e 115 pontos Sua mente está além do alcance de muita gente Agora, se você conseguiu fazer 120 pontos Sua mente está à velocidade da luz Acertou tudo Nem o flash te pega E aí? Quantos pontos vocês fizeram? Deixa aqui nos comentários Eu fiz 65 Eu contei aquela lá do 2 mais 3 é igual a 1 Que eu acertei Eu coloquei 2 menos 3 é diferente de 1 Dá certo também Porque 2 menos 3 daria menos 1 Então, diferente de 1 eu tô certo Eu não fiz do jeito que ela falou Mas eu tô certo Então, conta Mas fala aqui quantos pontos vocês fizeram Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos do Incrivelmente Curioso Aqui no canal Deixa o like nesse vídeo pra eu saber E me fala algum outro que vocês querem que eu assista E se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau